Música Bem-vindos a mais um conteúdo especial, no episódio de hoje quero falar sobre o Tex Wheeler no seu maior arco de histórias até o momento As aventuras do jovem Tex, entre as edições 18 e 23 Mauro Bozzelli volta aos roteiros e entrega essa perseguição implacável atrás do Tex um agente federal é contratado para ir atrás desse fora da lei que matou algumas pessoas no Tex e finalmente você tem essa perseguição que meio que assombra a série desde o início da série Mauro Bozzelli traz essa nova roupagem que é bem interessante tanto para quem já lê o Tex há muito tempo pois narrativamente as histórias preenchem algumas lacunas no histórico do Tex, do Ranger mas eu acho que principalmente pega leitores que não estão acostumados com a narrativa, com as histórias do personagem porque ela tem uma pegada diferente, ela tem ritmos diferentes, mais ágeis, mais pulpe tudo é mais pulpe, a aventura ela fala muito mais alto a história, esse arco, como eu disse, em seis partes ele foi publicado aqui no Brasil entre julho e dezembro de 2020 pegou o segundo semestre de 2020 e na Itália foi entre abril e outubro de 2020 é legal ver essa... abril e setembro de 2020 é legal ver essa aproximação da publicação brasileira com a italiana são pouquíssimos meses de diferença e isso mostra como a Mythos está se empenhando, pelo menos nessa série a manter essa pouca separação embora já tenha aumentado um pouco o tempo de publicação entre uma série e outra bem, até esse momento, até a edição número 17 a gente vinha acompanhando o Tex, se escondendo, fugindo de certa forma mas sento a perseguição desse agente da lei que até já tinha aparecido de forma bem secundária, bem... ele sempre estava muito atrás do personagem aqui a corrida é muito mais próxima e a gente vai acompanhar nas pradarias do Tex indo em direção a Pântanos, cruzando Pântanos e fugindo tanto desse agente federal quanto de todos os outros agentes que eram contratados por esse Marshall e aí o texto do Bozzelli, que sempre acompanha essas primeiras... a contracapa todas as edições têm um texto do Bozzelli muito interessante porque ele contextualiza não apenas fala sobre a história, o que vai acontecer mas ele traz uma contextualização dos termos e dos conceitos, do cenário que engrandece muito a nossa leitura nesse caso, a primeira edição ele vai falar sobre xerifes e marshals e falar a diferença sobre essas categorias de homens da lei dos Estados Unidos que por causa de uma simplificação no cinema não simplificação do cinema norte-americano mas simplificação no mercado externo do mercado internacional para essas categorias, tudo virou xerife mas não, tem diferenças tem diferenças, aqui a gente vê essas diferenças e vê como esse agente da lei, esse Marshall ele começa a contratar um monte de gente só para ir atrás do Tex e é uma pancada de gente que ele vai atrás mas o Tex é super esperto sempre consegue fugir tem seus aliados que ajudam ajudam ele bastante na segunda história é esse fuga em alto mar é bem legal porque ele vai pegar um barco para atravessar, ajudar ele a transcorrer um pedaço de terra muito maior é bem no Golfo do México então ele vai de Corpus Christi até Galveston aqui nesse mapa mostra um pouquinho faz amizade com o capitão e em cada uma dessas edições ele acaba mostrando qual é a sua índole mesmo como ele é um bom moço tentando capturar todos os bandidos que vê pela frente mesmo sendo perseguido nunca se entregando a uma provável uma provável vilania que é o que estão pintando ele a todo momento aí a gente segue ele vai descer até a Flórida na edição número 20 ele acaba se escondendo numa cidade e precisando se alistar no exército para fugir desse Marshall que está atrás dele está nos calcanhares dele não importa o que ele faça participando de uma guerra contra os Semínones que é uma tribo um conglomerado de tribos que acabou levando o nome de Semínone mas que na verdade ela junta várias populações que foram segregadas pelos colonizadores europeus que chegaram principalmente nesse ponto da América do Norte bem na Flórida e arredores e foram fazendo suas colônias expulsando os povos originários de cada um desses de cada um desses territórios esses povos muitos deles acabaram se juntando para fazer uma guerra contra a população contra esses colonos brancos contra os brancos que estavam destruindo o território deles estavam tomando o território deles essas guerras Semínones elas vão começar no início do século XIX vão percorrer quase todo ele e o Mauro Bozzelli em um dos textos numa das histórias numa das revistas ele vai falar justamente sobre essa guerra como ela foi uma guerra super importante super impactante principalmente para a região sul dos Estados Unidos mas que o Tex nunca podia participar direito porque se passava o principal do conflito se passava antes da presença dele das histórias dele que se passa mais ou menos entre a década de 70 e 80 do século XIX o grosso da guerra dos Semínones ele vem desde 1820 até 1850 depois eles estão perdendo cada vez mais o domínio daquele espaço bem, tem referências várias tem uma parte que o Tex está fugindo fugindo de uns perseguidores e aí acaba usando as árvores como se fossem os agros os agros que tem algumas histórias já com os Semínones então a gente tem várias dessas referências cruzadas que são legais eu acho que o Mauro Bozzelli ele consegue construir compor um cenário muito interessante para o Tex e deixando bem claro que o Tex ele não é a favor dessa guerra ele acaba entrando para o exército porque ele precisava fugir evitar que fosse preso e enforcado o que possivelmente aconteceria se ele fosse preso mas ele não concordava com uma guerra que simplesmente queria oprimir essa população essa população originária essa população vermelha uma população inclusive que tinha nas suas tribos homens negros fugitivos de várias fazendas fugitivos da escravidão que lhe foram acometidas então o Semínones o pouco que é mostrado na verdade tanto os textos do Bozzelli quanto o próprio os textos introdutórios quanto o próprio texto da narrativa de quadrinhos ela profunda de uma forma bem interessante do ponto de vista histórico e de certa forma do ponto de vista antropológico quem eram essas pessoas que infelizmente elas não tinham número suficiente e foram sim massacradas pelos pelos norte-americanos pelo homem branco que vem achando e botando banca achando que é é dono de tudo e ele vem massacrando todos já para segunda metade do século XIX isso é bem isso é bem evidente não só com com o Semínones mas especificamente sobre eles nessas nessas histórias bem legal eu estou gostando muito da série do Tex Wheeler o Mauro Bozzelli inclusive comenta que inicialmente ele estava pensando isso aqui para uma série mensal do personagem para a série regular mas depois pensou bem é muito focado no Tex Wheeler jovem então deixa para essa série especial que mostra a juventude do personagem bem interessante bem divertido bem dinâmico e os desenhos nossa do Michele Robini eles são sensacionais de um um detalhismo que faz você você se perde você se perde olhando para os quadros de procurando todos os detalhes nos cenários seja ele em floresta em pradaria em pântano na cidade é incrível embora tenha uma boa narrativa gráfica e apresenta um ritmo narrativo bom o desenho ele tem tanta tanta minúcia que ele atrapalha a continuidade da leitura porque você quer parar para olhar essas esses esses desenhos eu gostei muito do desenho do Michele Robini bem enfim espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Jopé do Prás no Facebook me sigam no Instagram arroba presto gaudio também me sigam no fortaleza quântica que eu tenho o Instagram mas ele corresponde ao podcast fortaleza quântica eu tenho o link aqui embaixo sobre ele é um podcast que eu estou gravando junto com dois amigos meus está muito divertido esse essas gravações e são temas que a gente acaba debatendo sobre quadrinhos nem sempre sobre quadrinhos mas que a gente tem um espaço muito maior do que um vídeo no YouTube que já chega dos meus vídeos serem grandes demais a gente tem esse espaço em áudio para discutir temas de uma forma mais aprofundada enfim eu vou ficando por aqui tem o link da Amazon também a série do Tax Wheeler pode ser encontrada pela Amazon e comprando por lá tanto o Ajudo Canal quanto o Bolso de Vocês que em geral existe eles estão sempre em promoção o preço de capa deles é de R$15,90 mas em geral a gente encontra essas revistas por R$11 já encontrei por R$9 pelo site da Amazon então entra no site ajuda o canal entra no site na Amazon ajuda também o seu bolso a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos